Eu quero estar Eu quero gritar E ainda que me falte a voz Vou te dizer bem baixinho no ouvido Agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase Mais bela que existe de amor E prometemos meus beijos Que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares Eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Lacha e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só o teu E quando eu te tocar Vás ver Que este sonho é real Quero te levar Aonde mais ninguém levou Onde o ar cheira a flores E as flores são o espelho de quem eu sou Eu quero gritar E ainda que me falte a voz Aceita agora é a nossa vez E quando acordares Eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Lacha e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu, só o teu, só o teu E quando eu te tocar Vás ver Que este sonho é real, podes crer E quando a luz se apagar Vás ver Que o nosso amor vai brilhar E quando acordares Eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu, só o teu, só o teu É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, só o teu Eu quero estar ao teu, só o teu, só o teu, só o teu, só o teu Floyd Pra sempre ficar e nunca mais fugir Eu quero estar ao teu de frente Pra sempre ficar e nunca mais fugir Nunca mais fosse Nunca mais fosse E nunca mais Nunca mais Nunca mais